Fala guerreiro! Como eu já tinha mencionado nos últimos vídeos, o uniforme do Exército Brasileiro está se atualizando cada vez mais, tanto na farda quanto no cuturno. Falando sobre o cuturno, hoje nós vamos ver as principais características que mudaram do cuturno antigo para o novo cuturno do Exército Brasileiro. Vem comigo! Pois bem, ele é todo feito de couro de alta qualidade na cor coiote, possuindo um bico reforçado com costura, tendo também uma proteção acolchoada em torno da canela. E por padrão, o cuturno deve possuir apenas um tipo de ilhós. Ele possui também dois respiradores na parte inferior do pé, para caso ele mole, não fique pesado e possa escoar a água, com isso deixando ele com flutuabilidade positiva. Fora sobre a sola, ele possui um solado emborrachado de alta densidade com trovas antiderrapantes para melhor aderência. O solado deve ter a mesma tonalidade do couro do cuturno. Visurado esses cuturnos, né? Pois bem, eles já vão entrar em vigor logo, logo, então não perca tempo e se atualize. Nós temos poucas unidades ainda disponíveis em nossa loja, então caso tenha interesse, Marques Ribeiro, 1028.